Chegou a sua vez de ser muito feliz no amor pela fé. Nós vamos estar fazendo uma campanha de jejum e oração pra Deus restaurar o seu relacionamento. Vai ter pedido de perdão, conserto, aliança. O amor vai voltar transformado, fazendo mimo, te dando carinho, atenção, te presenteando, honrando, valorizando, desfrutando lado a lado junto contigo. Se prepara pra viver a melhor fase da sua vida, testemunhar o favor de Deus, no centro do seu relacionamento, lá no link da minha bio, tem um e-book, O Poder do Jejum pela Fé. Tem todas as instruções necessárias de como fazer o jejum que Deus aceita, se você pode ou não pode. E assim como Deus honrou a Esté, honrou a Ana e diversos homens de fé. Na Bíblia Sagrada, você vai ter as divinas revelações necessárias pra colocar em prática e Deus te presentear, te contemplar com amor liberto, transformado, saindo de cima do muro, se posicionando, colocando uma aliança no seu dedo, Deus amolecendo esse coração de pedra e você sendo muito feliz no amor. Nós vamos ligar a nossa fé em uma campanha de jejum e oração. E assim como eu recebo centenas de milhares de testemunhos diariamente de transformação através das palavras proféticas que eu libero aqui, chegou a sua vez, Deus vai honrar a sua fé.